Morreu hoje em Porto Alegre o cantor, compositor e instrumentista Gilberto Amaro do Nascimento, o Giba Giba. Ele estava internado no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital de Clínicas desde o dia 20 de janeiro, quando foi submetido a uma cirurgia para a retirada de um tumor no duodeno. Segundo o hospital, a causa da morte foi uma parada cardíaca em consequência de complicações da cirurgia. O velório acontece nesta terça-feira, a partir das 8 da manhã, no Centro Municipal de Cultura. Natural de pelotas, Giba Giba era um percussionista reconhecido em todo o país e foi considerado pela crítica especializada um dos maiores destaques na utilização do tambor-sopapo, instrumento que representa a identidade musical do Rio Grande do Sul. Difusor da cultura negra no estado, criou e participou de festivais de música, foi conselheiro de cultura do estado e laureado cidadão emérito da capital. Ao longo de sua trajetória, o artista recebeu o prêmio Assorianos em 1994 pelo disco Outro Um e é o autor do projeto cultural Cabobu, que resgata a memória cultural no Rio Grande do Sul. E os rodoviários fecharam esta tarde a Avenida Praia de Belas, em frente ao Tribunal Regional do Trabalho, enquanto acontecia a negociação entre a categoria e os representantes das empresas de ônibus. Uma proposta foi aceita pela Comissão dos Grevistas e amanhã eles levam para a votação em Assembleia Geral. O avanço nas reivindicações foi condicionado à volta do transporte coletivo às ruas da capital. Na sala de audiência, o clima não era ameno. Por quatro horas, com entre-sais de reuniões privativas de ambos os lados, a desembargadora Ana Luísa Cruz conseguiu um entendimento entre as partes. Eu acho que o tribunal nunca enfrentou uma situação tão difícil com tantos fatores envolvidos. Continuando o movimento, volta a incidir a multa, volta a incidir a ilegalidade, vamos ter que pensar em, e aí sim, as categorias envolvidas, o próprio município, pensar na operação da frota, como se fará. Nesta terça-feira, às oito horas, os rodoviários realizam a Assembleia Geral para definir se aceitam ou não o índice de 7,5% de reajuste salarial. Foi a proposta que a gente chegou mais adequada, que a gente achou mais adequada para que seja levada em Assembleia e seja decidido lá. A gente foi eleito para receber as propostas porque não cabe 8.500 rodoviários dentro de uma sala como essa ou sentado em volta de uma mesa. A gente chegou ao número de oito pessoas que recebem as propostas para ser repassada por eles lá e eles é que decidem. Nós temos a expectativa que dessa vez os rodoviários cumpram aquilo que foi acordado. Mesmo com a greve dos rodoviários e com o calor, a fé falou mais alto para milhares de devotos que foram às ruas da capital neste domingo para homenagear Nossa Senhora dos Navegantes. Apesar do baixo número de participantes, que foi menor que o esperado, cerca de 90 mil pessoas acompanharam a procissão que foi transmitida ao vivo pela televisão educativa. Antes das oito horas da manhã, a Igreja Nossa Senhora do Rosário, no centro da capital, já estava lotada de fiéis. Para assistir, a missa que antecede a procissão e marca o retorno da imagem ao Santuário de Navegantes na Zona Norte. Um dos momentos mais bonitos dessa que é a maior festa religiosa do sul do país. A saída da santa aqui da Igreja do Rosário, sendo reconduzida até a Igreja Nossa Senhora dos Navegantes. Cerca de 80 remadores vão levar o Andor, que pesa cerca de meia tonelada, pelo trajeto de 5 quilômetros até a outra igreja. Autoridades acompanharam a procissão. O Andor foi ficando cada vez mais pesado com flores e objetos arremessados pelos fiéis. Sérgio levou uma pequena réplica da estrutura. Peço tudo para ela, que ela esteja sempre com nós, que não nos abandone. É só isso que eu tenho a pedir para ela. E agradecer, né, a todas as conquistas que ela causa para a gente. O calor não afugentou quem estava decidido a pagar promessa. No asfalto quente, pés descalços. Estou pagando uma promessa. A cura da saúde da minha cunhada. Pela saúde dos filhos, pais vestiram as crianças de anjos. É, porque ela nasceu no dia da Nossa Senhora e como ela nasceu prematura de 5 meses, a gente acredita muito na mãe e a proteção para iluminar ela para o resto da vida, né. Eu fiz uma promessa. Aí eu disse que quando ela tiver 7 anos eu ia vestir ela de anjo. Porque ela tinha muita bronquite, né, e não parava só em hospital. Mesmo com a greve dos rodoviários na capital, cerca de 90 mil pessoas compareceram à procissão, segundo estimativa da Brigada Militar. Muita gente que depende de ônibus deu um jeito para não perder o cortejo. A gente veio de lá da Restinga hoje de carona com o meu avô. Agora para voltar a gente vai ver o que a gente vai fazer, vamos ver se a gente consegue uma carona também. A gente vem de lotação ali do Maitá e agora a gente vai ter que ir a pé porque tem que pegar lá na Farrapos e vai vir lotado. No Largo dos Navegantes, a imagem foi recebida com uma chuva de papéis. Na frente da paróquia, mais fiéis esperavam para assistir a missa campal de encerramento de mais uma edição dessa tradição porto-alegrense que no ano que vem fará 140 anos. Comer fora na praia é uma prática comum, mas para atender bem aos clientes é preciso ter opções variadas e boa estrutura física, já que a população de algumas praias chega a crescer cinco vezes durante o verão. Na hora de escolher uma alimentação fora de casa, o que chama mais atenção do cliente? A novidade ou a tradição? O mercado oferece de tudo, mas o que as pessoas querem mesmo? Ai, melhor sair, sem trabalho, sem precisar lavar louça, sem precisar lavar salada, nada, é férias. Em cidades como Capão da Canoa, a maioria dos bares e restaurantes ficam abertos o ano inteiro. Mas em praias menores, a realidade não é a mesma. Muitos negócios só abrem durante a temporada. E para encarar este desafio, não tem receita exata. Mas desde os iniciantes até os mais experientes, só sabem de uma coisa. Mesmo que sejam só três meses, vale a pena. E vale a pena porque no verão a população de algumas cidades do litoral pode aumentar em até 500%. Para dar conta de toda essa demanda, os estabelecimentos temporários se tornam fundamentais. Este é o primeiro ano de atividades do negócio planejado há mais de dois, segundo o proprietário. A franquia australiana Canguru, na praia de Atlântida, é a primeira no Brasil. Feito com uma massa especial, sem gordura, muita salada e proteína, este é um wraps com tamanho diferenciado. Quando eu vi o tamanho do wrap, eu tipo, uou, e daí eu gostei, e daí eu resolvi comer, era muito bom. O produto é relativamente novo, a aceitação é bárbara, foi bem aceita, o nosso prato principal foi totalmente assimilado. O pessoal está vindo, eles têm repetido uma refeição leve. O tradicional restaurante Santo Antônio, que funciona em Porto Alegre há quase 80 anos, monta uma estrutura de verão na praia de Atlântida há uma década. Rafael é a quarta geração envolvida no negócio, que começou com a bisavó. A família já desenvolveu uma expertise em restaurantes sazonais. 90% é cliente antigo, tradicional da casa, que já vinha com o avô, vinha com o pai, tradição total de vir no restaurante. Aqui na praia também, os clientes novos que a gente adquiriu, já são antigos também pela tradição, já tem 10 anos na praia, eles vêm todo verão para Atlântida, já sabem onde é o Santo Antônio. E eles confirmam. A importância é a certeza de ser bem atendido e bem servido, o que nos dá uma sensação de muita comodidade. Excelente, muito, sempre de boa qualidade, né, e o atendimento sempre muito, muito bom, perfeito. E nesse final de semana, o bloco Deixa Falar foi às ruas, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. Desde 2008, o grupo garante a festa, tentando resgatar o carnaval de antigamente. Hoje, a turma reúne quase 5 mil pessoas para se divertir ao som de marchinhas de carnaval. Neste ano, comprovando que é a favor de um carnaval sem discriminações, o Deixa Falar elegeu uma rainha gay. O grupo se inspirou no bloco de rua surgido no Rio de Janeiro, em 1928, que originou a escola de samba Estácio de Sá. Daí as cores e o leão como símbolo. Não há qualquer exigência financeira para participar da turma que alegra o bairro Cidade Baixa, na capital. O nosso bloco, ele se propõe a não cobrar nada de nada, de ninguém. Todo mundo que chega é bem-vindo, inclusive os outros blocos. Qualquer bloco que chegar, qualquer pessoa que chegar, qualquer um que chegar, se chegar um poderoso, um faxineiro, qualquer pessoa simples, chegar é bem-vindo. Não deixa falar. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta terça-feira no TVE Notícias. E no Jornal TVE, primeira edição, ao meio de 30. Nós voltamos amanhã, às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Boa noite.